Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, vamos falar desse Atlético e Santos, porque o jogo já vai começar, a gente tá soltando esses vídeos ao longo do dia, mas ansiedade pro jogo, ansiedade pra voltar a ver o furacão em campo, é grande né, quando tem essa boa fase, a gente quer jogo todo dia se pudesse, depois da boa atuação contra o Fortaleza, do bom jogo né, não adianta ter só uma boa atuação, o jogo foi muito bom, contra por exemplo a Chapecoense, o Atlético teve uma atuação boa, o jogo não foi bom, contra o Fortaleza foi diferente, eu tenho certeza contra o Santos, vai ser um jogo difícil, isso aí eu posso dar certeza, mas se vai ser bom, se vai ser ruim, vai depender muito, são artistas do espetáculo, mas antes de começar o vídeo, vou indicar aqui nossos patrocinadores do canal, primeiro Wagner Luiz, nosso querido Wagner, ele é torcedor do Atlético doente, a maioria de vocês já deve ter visto o Wagner aqui no Três Pontos, ou na live do pessoal da TRETS, o Wagner é um cara assim, incrível, corretor de imóveis, é um baita corretor, um cara que pode te ajudar em qualquer situação nessa área imobiliária, então se você tá querendo investir nessa área imobiliária, se você tá querendo simplesmente ajustar a sua separação, assuntos mais complicados assim, pode falar com o Wagner, o contato tá aqui na descrição, um profissional capacitadíssimo, e também Evolução Pisos, nossos grandes amigos de Evolução Pisos aí, que vem ajudando muito a nossa produção de conteúdo também, o Rafa Terna que tem, nossa senhora, uma empresa maravilhosa lá de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba, tem um leque de opções pro piso do seu comércio, pro piso da sua casa, que é realmente muito bonito, e se você tiver alguma dúvida, pô, será que o serviço é de qualidade? Se eu entrar na rede social dos caras, que vocês vão ver que realmente, se eu tô indicando aqui, é porque o serviço é bom, muita gente já veio tentar patrocinar o canal, e eu senti, puta velho, não sei se eu tenho peito pra indicar um serviço que eu não confio, mas esses dois eu confio demais, então tá tudo aqui na descrição, sigam lá os caras nas redes sociais, porque ajuda demais, Mas beleza, meu povo? Agora vamos falar de Atlético e Santos, porque vocês estão aqui pro vídeo e acabou, mas também pra falar de futebol, né? E esse Atlético e Santos, cara, a gente já falou um pouquinho sobre o contexto do jogo, eu acredito que em alguns momentos a gente vai ter que agir de maneira mais cautelosa, não vou falar de maneira retrancada, mas de maneira mais cautelosa, jogando fora de casa, é um estilo de jogo que combina muito pra você agredir o esquema do Fernando Diniz, e tentando responder a pergunta se o Atlético deve ou não poupar, eu vou pensar com a cabeça aqui de vários pontos, né? Cara, o Atlético deve poupar pensando no jogo contra o Fortaleza, um jogo que o time realmente rendeu muito bem, o quarteto ofensivo funcionou, os volantes jogaram bem, os laterais jogaram bem? Puta velho, acho que não, acho que não, acho que a gente tá começando a desenhar um time titular, acho que a gente tá começando a entender quais são as verdadeiras peças que a gente pode contar de maneira mais intensa pra temporada, acho que existe um desenho bem claro de quem realmente deve fazer parte desses 11 titulares do Atlético. A gente vê, como eu falei, Babi se dando bem com o Terães, o Abner se dando bem com o Vitinho, o Nicão com o Marcinho, aí você vê Richard e Christian fazendo uma dupla muito boa na volância, essa dupla de zaga com a segurança de sempre. Existe um desenho ali de um time titular que eu acho que precisa ser intensificado. Pro entrosamento melhorar, pros padrões de jogo melhorarem, pra comunicação entre os jogadores melhorarem, pro entrosamento, acho que eu já falei entrosamento, né? Mas, mas, se a gente for olhar pra frente, se a gente for olhar pro próximo jogo, pro jogo do dia 10 contra o Bragantino, eu acho que a gente pode abrir um leque, assim, de repensar algumas situações. Olha, sequência complicada, sequência intensa, o Atlético vai ter que se doar muito pra conseguir os resultados que realmente espera nessa sequência aí. Porque muita gente fala, ah, o Atlético não pegou adversário difícil. Bom, goleamos o Fluminense que ganhou do Flamengo. Goleamos o Fluminense que ganhou do Flamengo. Ganhou do Fortaleza que tá no G4 do campeonato, no G6, enfim. Sabe, agora tem Santos, depois tem Bragantino. Sequência tá complicada, então girar o elenco é interessante. O Atlético tem essas peças pra girar, sabe? Então, acho que é um ponto e outro, né? A preocupação. A gente já vai perder Santos e Abner aí pra Olimpíada, a gente já vai precisar contar com o Anderson, com o Bento, com o Nicolas, com o Azevedo. Essa tentativa de girar o elenco, de ter mais as peças do elenco todas sendo utilizadas, já vão acontecer em algum momento pra determinadas exposições. Não vai precisar a gente fazer força. Mas também existe a preocupação da gente não perder outros jogadores. O Teran já tava com a mão na coxa no jogo contra o Fortaleza. O Vitinho aí é jovem, mas, pô, já passou por problemas físicos consideráveis. Então, a preocupação de perder outros titulares, o que é um fato que afeta muito a temporada, porque quantas vezes vocês já não viram histórias de jogadores que eram importantíssimos, se machucaram e deixaram... não é que deixaram a equipe na mão, mas acabaram atrapalhando esse processo de se manter no topo da tabela das equipes. Da Roberto, em 2004, por exemplo, se machuca, era um jogador extremamente importante naquele momento pro time. A gente pensa, poderia ter um título brasileiro aí. Então, pouparam o elenco, vê ali com o Túlio Flores, vê aí com o Departamento Médico, vê com o Fisiologia, quem realmente tá no seu melhor momento, quem precisa jogar pra recuperar, sabe? O Nicão, por exemplo. O Nicão passou uns joguinhos aí fora. O Nicão pode jogar. Imagino eu. Imagino eu que o Nicão esteja apto ali a fazer uma boa partida. Até pra voltar a ganhar ritmo, ser o Nicão que a gente já conhece. Mas, por exemplo, vamos lá. Vamos pensar em algumas situações aqui que a gente pode ter alguns jogadores poupados. Cristian Cittadini. É uma concorrência que tá acontecendo ali, que a gente vê um Leo Cittadini podendo ser um titular tranquilo, vem jogando bem, vem tendo boas atuações. Por que não dar mais uma oportunidade ali pro Cittadini? Pode ser. Na zaga. Thiago Heleno. Sequência gigantesca. Por que não Pedro e Zé? Eu já falei que eu sou a favor de um esquema de três zagueiros, mas por que não? Pedro e Zé acho que dão conta tranquilamente, como já deram conta ao longo dessa temporada. Uma zaga boa por baixo, boa por cima. Aí, pensando nas laterais, eu não pouparei o Abner. Daqui a pouco já vai viajar, já vai pra Olimpíada, não é titular absoluto. Mas, por exemplo, o Marcinho? Entrada do Kelvin ou até mesmo do Eric ali pra dar uma segurança maior? Pode ser. Por que não? Eu tô falando de situações. Lá na frente, Kaiser e Babi. Eu não trocaria também porque eu acho que a gente ganha muito com o jogo aéreo do Babi enfrentando esse contexto de Santos. Mas o Atlético, cara, a gente tem que ter na nossa cabeça que todos os jogos vai poder poupar. Se a pergunta foi essa, o Atlético deve poupar contra o Santos? Pode ser que sim. E poupar, às vezes, não é começar o jogo com time misto. Poupar, às vezes, é tirar um jogador de 35, faltando 35 minutos, né? Os 10 ali da segunda etapa, faltando 25 minutos. Não forçar todo o elenco jogar 60, 70, 80 minutos. É ter uma administração melhor ali, também dentro do jogo, não só no campeonato. E lembrando, essa administração que o Atlético tá tendo do seu elenco dentro do campeonato vem sendo muito boa. Contra o América. Babi, Terães e Cadu entraram e participaram do gol. Contra o Juventude. O terceiro gol foi construído todo por jogadores que estavam vindo do banco. Se eu não me engano, Vitinho, Terães, Kaiser e Nicão. Contra o Atlético-Aniense. O Jadson entra e participa do gol do Christian. Contra o Fluminense. A gente viu como foi a diferença após a entrada de Vitinho e Nicão. Então, em algum momento, ter essas peças mais consolidadas, realmente titulares, no banco de reservas, pra que eles entrem e mudem o panorama da partida, seguram um pouquinho no primeiro tempo e depois entram e mudam o panorama da partida, vem sendo uma estratégia que a gente já fez até vídeo exaltando isso. Então, quando a gente fala de uma partida de futebol, muito se pensa no 4-2-3-1, no 3-5-2, mas uma estratégia pra mediar esse elenco pode ser bem relevante. Pode ser bem relevante. Agora eu vou fazer aquela brincadeira, né? Se fosse pra poupar, eu acho que pode poupar sim. Qual time eu entraria em campo? Vamos lá. Santos no gol, que vai pra Olimpíada. Aí eu entraria com o Marcinho. Trio de zaga. Luan, Zé e Pedro. Deixaria o Thiago um pouquinho no banco. E Abner na esquerda. Fechou ali. Aí meio campo. Richard vem de um jogo ali, pode jogar. Ficou suspenso contra a Chape, se eu não me engano. Então pode jogar o Richard. Léo Cittadini no lugar do Christian. Poupa o Léo. Cadu no lugar do Vitinho. E Nicão. Poupando e Babi na frente. Ou seja, você bota Luan Patrick, Zé Ivaldo, Léo Cittadini e Carlos Eduardo. Pra jogar. Quatro jogadores. Joga com a maioria titular. Não muda muito sua estrutura. Aí você tem boas peças pro segundo tempo. Você pode tirar o esquema com três zagueiros e botar o Teranhos. Você pode botar o Carlos Eduardo. O Vitinho no lugar do Carlos Eduardo. Então são algumas mudanças estratégicas. Que poupa seu elenco. Preserva. Evita alguém estourar. Mas também cria uma competição. Deixa geral motivado. Se fica muito escanteado no banco. Não é tão legal. E é uma equipe também que se encaixa com a questão das qualidades e os defeitos da equipe do Santos. Beleza, meu povo? Tamo junto. É nóis. Daqui a pouquinho tem live. Conto com vocês. E sigam aqui nossos patrocinadores. Beleza? Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu.